No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, é isso mesmo, TT, a velha novela TT, cria da base do Grêmio, volta a ser assunto no Grêmio, isso segundo o futebol turco, lá nas notícias da Turquia, surge então a informação do portal Fotomark, que é lá da Turquia, que Grêmio e Palmeiras disputam por TT, essa é a informação, eu vou trazer mais detalhes agora para vocês, galera também quero lembrar para vocês, me seguirem nas redes sociais, principalmente o instagram, arroba notegfute, estou trazendo diversas enquetes, informações, interações com vocês por lá, então vai na enquete, na enquete não no instagram, arroba notegfute, Vou também deixar aqui, só para vocês, o link do grupo do whatsapp, grupo oficial do canal, onde eu troco a ideia com vocês, faço também lá enquetes, tem a galera que está sempre comentando sobre Grêmio, muita informação, muita troca de ideia, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado, grupo exclusivo para quem estiver assistindo esse vídeo, fechou? Então bora lá, para falar sobre TT, TT então pode voltar ao futebol brasileiro, é isso que diz, o Fotomark, Fotomasse, que é o portal do futebol turco, O Grêmio que já anunciou, o Grêmio que já anunciou, Diego Costa, anunciou também Duque Ayrosa essa semana, e que até dia 15 de fevereiro, agora daqui dois dias, pode inscrever os jogadores, está correndo contra o tempo na janela, está correndo contra o tempo, TT é um jogador que está na especulação de fora do país, Está sendo envolvido então, o nome do jogador TT, que hoje atua na Turquia e tem as cores aí do Galatasaray, mas Zonoteg, fechou a janela, fechou a janela, como é que o Grêmio vai contratar TT se a janela está fechada? Se a janela está fechada, como que isso vai acontecer? Vamos lá, vamos esclarecer tudo para vocês, a informação trazida por esse portal, é que a melhor oferta recebida até o momento para contar com TT, nos gramados brasileiros, gira em torno aí mais ou menos de 8 milhões de euros, equivalente a 42 milhões de reais, cara, não sei se essa oferta foi do Grêmio, pode ter sido do Palmeiras, mas enfim, a janela de transferências do Brasil permanece aberta, só para você ter uma ideia, vai até o início de março, a janela do Brasil, e isso aumenta a expectativa dos torcedores sobre a possível volta do jogador ao cenário nacional, do futebol brasileiro. A imprensa turca, por sua vez, relata então que o desempenho do TT no Galatasaray não tem sido satisfatório, o que está levantando aí muitas especulações também nessa possível saída dele. Tá, mas o que que isso tem a ver, o Grêmio não consegue contratar, o cara, a janela fechou, irmão, a janela fechou na Europa, os europeus não podem contratar, mas pode sair jogador, ou seja, o TT não pode ir para outro time da Europa, mas para o Brasil ele poderia sair tranquilamente. O clube do Galatasaray não considera o jogador hoje como uma prioridade, e a baixa performance dele por lá pode ser um fator decisivo para ele retornar para o Brasil. Então, por esse motivo, o TT pode estar voltando para o Grêmio. O que vocês acham dessa informação? Gostariam do TT? Lembrando que o Grêmio deve contratar e anunciar mais três reforços, podendo ser um ponta-direita, um meio-campista e um lateral-esquerdo. Ou até mesmo, além do meio-campista, pode ser o zagueiro, né? Porque o meio-campista que a gente estava achando que poderia vir era o meio-armador, mas como veio o Duqueiroz e ele pode ser até utilizado como uma outra posição ali do volante, um jogador mais ala, mais pelos lados, quem sabe ele possa servir mais ali para ajudar ali o meia, ali também ao ataque, ao ponta. Então, não se sabe como vai ser utilizado o Duqueiroz, e com isso abre o leque para o Grêmio ter um ponta-direita, um zagueiro e um lateral-esquerdo. Comenta embaixo, gostaram da informação? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!